Fala pessoal, tamo de volta, hoje tem Lion depois de muito tempo, resolvemos aparecer por aqui, gravar esse conteúdo no penúltimo jogo do Lion no Castelão esse ano Uma temporada que começou ruim pra gente, mas conseguimos aí dar essa reviravolta e hoje é o jogo que se a gente ganhar tá de boa e se perder também tá muito de boa, tá? Os fortes entendem, se você ainda não se inscreve no canal, clica aqui embaixo, clica em gostei e se inscreve aí também pra ajudar a gente, beleza? já se inscreve, pra genteárm-se como. saindo aqui agora pro penúltimo jogo do Lion em casa faz tempo não fazer o blog tamo aqui com o Paulinho gostou do Flamec, mas tamo convertendo aos poucos aí né? Bora rebaixar mais um rebaixar mais um simbora simbora, simbora o que é o farcão tem também, e aíKI a placar do jogo só para acertar 3x1, rapaz 3x1 tá bom, não me humilhar muito não 3x1, guarda aí, guarda aí Se bora, que hoje eu estou de Uber Black Uber Black hoje aqui, ó Estamos indo agora rumo ao Castelão E lembrando pra você que Estaremos em Santos, dia 13 de novembro Pra fazer o último jogo, tá? Então é isso aí, acompanhe Já vai se inscrevendo no canal, dando aquele like Você que tava pedindo de volta Voltamos, viu? Então acompanha aí Que hoje tem mais um jogo do Laia, se bora Fortaleza 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 Tu és o time que virou minha cabeça Um sangue tricolor que corre na minha veia Um sentimento que nunca entenderão Somos teu dom e tua alma, tua nação Fortaleza Fortaleza Onde tu estejas, eu te sigo Meu fanatismo é dado de pai para filho Veste teu manto, tu já virou religião Cantar teu hino, manda, acorda, é minha oração Não vou parar de te apoiar Até na pele, tatuei tua bandeira Fui batizado na cor branca, azul vermelha A minha vida te pertence fortaleza Não vou parar de te apoiar Até na pele, tatuei tua bandeira Fui batizado na cor branca, azul vermelha A minha vida te pertence fortaleza Fui batizado na cor branca, azul vermelha 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Pra galera que é de fora que não acompanha a torcida Hoje vai ter mosaico de LED Então assim que acaba o jogo Apaga as luzes do estádio Começa uma festa no final do jogo Então é isso, acompanha aí Olha o gol agora Vai, vai, vai Vai, vai, vai 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 Vai Vadis do Vjo Now Adí O que é isso? 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 O que é isso?